Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula eu vou estar mostrando para vocês como que a gente pode instalar o Postment. O Postment é um software para a gente conseguir testar os nossos serviços. O Postment, pessoal, para instalar ele, vocês vão acessar esse site aqui, postment.com, ok? No postment.com a gente vai fazer o download dele, tá? Apesar de ele estar escrito aqui, pricing, ele tem um custo sim, mas você pode utilizar ele free sem problema nenhum. Então, na verdade, eu particularmente uso o plano free há muito tempo e nunca senti necessidade e falta de uma funcionalidade que justificasse eu pagar. Mas se for o caso, existem os planos corporativos também. A gente vai usar o plano free dele. Então, para isso, basta você ver aqui, pricing, e no plano free, vocês vão clicar em download, ok? Em download dele. Aí vai aparecer aqui, a versão atual dele é a 7.23 que eu estou instalando, ok? Ele tem para Windows, ele tem para Linux, ele tem para MacOS, ok? Tem para todos os sistemas operacionais aí. Então, eu vou pressionar aqui no download. Ele já reconheceu que eu estou usando Windows, no caso, estou usando Windows 10. Eu vou instalar a versão 64 bits. Então, eu vou clicar aqui para ele começar a fazer o download, tá? Enquanto ele faz o download, pessoal, eu esqueci de comentar no início da aula. Você que não é inscrito no canal, se inscreva aí, porque através da inscrição você vai ficar sabendo as novidades. E ative as notificações também, né? Porque sempre que eu postar, publicar algum material, você vai ficar sabendo. E deixe o seu comentário para falar o que você está achando desse conjunto de videoaulas de Spring que eu estou postando. Pronto, pessoal. Já foi feito o download dele aqui, então, ó. Já foi feito o download do Postman, tá? Ele não é muito grande, tá? Agora, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a instalação do Postman. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.